Olá, eu sou a Alemã, editora do Portal Flash Curitiba. No Flashcast de hoje, a cantora e compositora Vika nos conta sobre sua carreira e o sucesso Pausa, que viralizou na internet. Vika, um prazer estar com você no Flashcast para saber mais da sua carreira e o sucesso da música Pausa. Seja bem-vinda! Oi, Ale! Eu que agradeço o convite. Muito legal estar aqui conversando contigo sobre a minha música e estar participando do Flashcast. Vika, quando surgiu o interesse pela música? O interesse pela música acho que aconteceu desde criança. Meus pais cantavam, eles faziam parte de um coral e eles sempre me levavam junto nos ensaios, nos encontros que eles tinham com os amigos e eu estava sempre junto. E a música era sempre uma alegria, assim, era sempre um momento alegre, divertido. E eu acho que desde criança eu fui gostando e com o tempo eu fui aprendendo a tocar violão. Eu descobri que eu conseguia cantar também e eu fui descobrindo com o tempo, né, que a música era uma coisa muito boa pra mim e eu me sentia muito feliz tocando, eu me sentia livre, assim. E eu fui amadurecendo essa vontade de querer viver de música e fazer isso da minha vida. Quais são as suas referências musicais? Eu tenho muitas referências a ler. Desde que eu comecei a tocar violão, muitos artistas me influenciaram pra eu fazer o som que faço hoje. Na música brasileira eu posso citar Rita Lee, Paula Toller, que é a vocalista da banda aqui de abelha. Posso citar cantoras mais recentes como Ana Carolina, Maria Gadu, a nova geração do MPB, Thiago York, Ana Vitória. E também na música internacional, gosto de cantoras como Sherry Crow, Grace Potter e Hayley Williams. E tudo que eu escuto acaba me influenciando de certa forma nas minhas composições. Nos fale sobre novos projetos. Temos muitos planos, sim. Nos próximos meses pretendo lançar mais músicas nas plataformas, engajar mais com as pessoas que gostam do meu trabalho, conversar mais com as pessoas nas redes sociais, gerar mais conteúdo. E tenho escrito muita coisa legal nos últimos tempos e quero mostrar pra galera que curte meu som. E a longo prazo, claro, queremos fazer shows, né? Não sei quando vamos poder fazer isso, mas no futuro. No futuro talvez breve, quem sabe? Como foi o processo da composição da música pausa? E o que achou da repercussão? Eu escrevi a música pausa depois de voltar pra Cascavel, no Paraná, minha cidade, pra passar a quarentena com minha família. E eu me propus a escrever uma música que falasse sobre o momento que a gente tava vivendo. Eu lembro de ter visto vários amigos falando nas redes sociais que já estavam entediados de ficar tanto tempo em casa. E aí eu tive a ideia da primeira frase da música. Será que tem remédio pra curar meu tédio? E a partir daí eu fui desenvolvendo minhas ideias e concluí com uma mensagem positiva no refrão. de que no fim tudo volta ao seu lugar e talvez seja a hora pra gente pensar. Que é uma coisa que eu realmente acredito. Que a gente deve aproveitar esse tempo da melhor forma e valorizar as coisas que realmente importam na nossa vida. E quando eu vi, eu tava recebendo mensagens de pessoas de outros estados, de outros países. e o vídeo já tinha muitas visualizações, as pessoas mandando nos grupos de família, no WhatsApp, em outras redes sociais também. E eu fiquei muito feliz com a repercussão. E, enfim, fico feliz que algo que eu tenha sentido, algo que eu tenha escrito e transformado em música, tenha chegado a tanta gente, tenha tocado tantas pessoas. Estou muito feliz com a música pausa. Vika, obrigada por estar conosco contando um pouco da sua trajetória. Te esperamos mais vezes para nos informar sobre futuros trabalhos. Sucesso! Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausar. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausar. No fim tudo volta ao seu lugar, Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma, 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 Quem é que nunca disse Precisa de espaço Que a vida era corrida Que eu dava o culpado Calma, Calma, A vida precisa de pausar. Quem é que nunca disse Que faltava tempo Pra ficar em casa Ficar sem fazer nada Calma, A vida precisa de pausar. No fim tudo volta ao seu lugar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar? Calma 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 O mundo precisa de pausas Calma 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 O mundo precisa de pausas Se você gostou, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!